Aqui no centro da cidade de Riacho das Almas E nós vamos mostrar aqui Para vocês Como esta eleição foi apertada Foi decidida por apenas 5 votos Aqui está um senhor Taxista, como é seu nome? É, Antônio Bezerra de Carvalho Votou em quem Antônio? Eu votei em Diogoquecino O que perdeu? O que perdeu Muito bem O senhor? É, Antônio Bezerra de Suja O senhor votou em quem? Votou em moto O que ganhou? Muito bem Dá empate aí O senhor? Contei em Diogoquecino Diogoquecino Está 2 a 1 para o que perdeu Vamos aqui o senhor Eu votei em Diogoquecino também Diogoquecino 3 a 1 para o que perdeu Está 3 a 1 para o que perdeu O senhor votou em? Eu votei em moto Libeira 3 a 2 É em 4 Então o prefeito O prefeito vai ser de novo Se Deus quiser Muito bem Então vamos aqui Vamos ver se tem aqui o voto de Minerva Você votou em quem? Votou em 45 45 é o Dior Muito bem Então aqui pelo visto Quem ganhou aqui nessa nossa enquete muito rápida Enquete não Nessa busca pelo voto real Que saiu das urnas Foi o Dior que perdeu a eleição Então